Da Mini, R$ 34,90, vem com tiara, uma semana só, sandália da Mini, R$ 34,90, compra gente e ganha a tiara da Mini, apete patati patatá, R$ 59,90, vem com régua, apete patati patatá, R$ 59,90, acompanhe o crescimento do seu bebê, compre e ganha régua, lojão da criança, é a casa dos personagens famosos.